Com muita coragem a gente tá de pé, a gente segue em frente De cabeça erguida e sonhos pra viver Nada segura a gente, ninguém segura a gente Só com respeito, paz e esperança, essa é a missão Pelo que eu peço força, saúde, na vida muita proteção E é desse jeito que vai ser, o sol pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer, nossa voz vai ecoar O brilho iluminar em todo canto, em todo lugar Vai lá, eu não tenho nada, não tenho nada Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem Vai lá, eu não tenho nada, graças a Deus Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem Vai lá, vai Vai buscar o que é seu, vai Vai viver o que é seu e assim que é Sacode essa poeira do pé, bora na fé, bora na fé Clima lá em cima, sem deixar cair Gratidão todo dia, o que faz prosseguir na luta do dia a dia Tem vários por mim, sem caminhar sozinha A gente vai, vai, vai E é desse jeito que vai ser, o sol pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer, nossa voz vai ecoar O brilho iluminar em todo canto, em todo lugar Vai lá, eu não tenho nada, graças a Deus Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem Vai lá, eu não tenho nada, graças a Deus Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem Vai, 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 vai nascer Com muita coragem a gente tá de pé A gente segue em frente De cabeça erguida e sonhos pra viver Nada segura a gente, ninguém segura a gente Só com respeito, paz e esperança, essa é a missão Pelo menos peço força, saúde, na vida muita proteção E é desse jeito que vai ser, o sol pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer, nossa voz vai ecoar O brilho iluminar em todo canto, em todo lugar Vai lá, eu não tenho nada, graças a Deus Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem Vai lá, eu não tenho nada, graças a Deus Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem Vai na fé Vai buscar o que é seu Vai, vai viver o que é seu E assim que é, se acorda essa poeira do pé Bora na fé, bora na fé Clima lá em cima, vem deixar cair Cretidão todo dia, o que faz prosseguir na luta do dia a dia Tem velhos por mim, sem caminhar sozinha A gente vai, vai, vai E é desse jeito que vai ser, o sol pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer, nossa voz vai ecoar O brilho iluminar em todo canto, em todo lugar Vai lá, eu não tenho nada, graças a Deus Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem Vai lá, eu não tenho nada, graças a Deus Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem